Finalmente descobrimos a real origem do Cicada E mano, eu não vou mentir com você não, eu achei triste tudo o que aconteceu com ele, de verdade, tadinho mano E hoje a gente vai analisar tudo o que foi mostrado, buscar ali pontos que talvez não foram tão bem explicados pra gente entender melhor E ver como que isso vai impactar daqui até o final dessa temporada Como que isso vai se desenvolver na série, beleza? Então vamos lá! Olá Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala E assim, nesse episódio a gente teve ali dois plots, né? A gente teve aquela história lá do Barry com a Nora e tal, a filha do Marlon que eu falei no vídeo passado Num dos vídeos passados, enfim, eu vou deixar aqui nos cards se você não assistiu ainda Nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre o que foi mostrado nos flashbacks da história do Cicada Mano, antes da gente começar, não esquece de deixar o like aqui embaixo É muito importante pra você sempre receber os vídeos do canal, senão o YouTube para de te mandar, beleza? Então deixa o like aqui certinho Se não for inscrito, se inscreve também, ativa o sininho pra receber notificações E comenta, faz tudo direitinho pra você sempre receber os vídeos novos Agora vamos lá! Além da origem dele como vilão, né? Como ele ganhou os poderes dele, ali a história bem explicada O porquê que ele quer matar os metalmanos Antes disso a gente viu a história dele como ser humano, né? Dela que a gente vai falar agora Ele era um cara ali sem propósito nenhum na vida, né? Ele mais sobrevivia do que vivia Não tinha amor, não tinha nada Só bebia, enfim, tava numa vida de merda Uma vida miserável Até que num desses ataques metalmanos, né? A irmã dele acabou morrendo E a sobrinha ficou sem ter ninguém pra criar E a justiça jogou lá na cadeira e falou Tô, cuida dessa menina aí É de início ele não queria, ele falou Mano, como assim, velho? Não cuido nem de mim Como é que eu vou cuidar da menina e tal? Mas ele meio que foi ficando com ela lá e tal Meio que obrigado, forçado, né? E a chegada dessa menina na vida dele Acabou dando um propósito pra ele viver, né? Pra sair daquela situação deplorável que ele tava E aí eles juntos ali acabaram formando uma família, né? Um ano depois os dois estavam felizes e tal Lembrou um pouco até quando O Barry perdeu os pais dele E o Joe acabou adotando ele, né? E o Joe tava triste por ter perdido a mulher e tal E o Barry acabou dando um propósito a mais Na vida do Joe também Eu lembrei disso quando eu vi É uma situação meio parecida, né? E aí quando eles estavam ali comemorando um ano Que eles tinham mudado pra casa Tavam formando uma família e tal E aí, cara, por causa de tudo que aconteceu Ele acabou perdendo o que ele tinha de mais precioso na vida, né? A única coisa que dava sentido pra vida dele naquele momento Era a Grace E a gente vê o desespero dele ali Com a daga ali no peito Correndo no hospital Salva a vida dela, pelo amor de Deus E a gente vê a raiva dele ali, né? No momento que a médica diz Que ela talvez nunca mais acorde Que foi uma coisa grave e tal E ele vendo lá na TV Oh, o Flash salvou todo mundo e tal Mas como que o Flash salvou Se a filha dele tá lá Quase morrendo E aí naquele momento de raiva É onde ele se conecta de vez com a daga Que parecia ali Ela não... Acho que não tinha manifestado nenhum poder ainda Que ela saiu do satélite Com o peito dele e tal E essa conexão que ele tem com a daga Surgiu mesmo naquele momento ali Na verdade, acho que todos os metalmanos Pessoas que tem poderes e tal O poder se manifesta pela primeira vez Através de uma emoção E não foi diferente com ele E motivado por essa raiva Que ativou os poderes dele E fez ele se conectar com a daga Ele tá sugando a energia dos metalmanos Matando eles Só que pra mim ainda não ficou claro Pra onde tá indo essa energia Porque ele tem o ferimento lá E tá ficando mais forte Só que a gente não sabe Se os poderes dele Estão vindo daquele ferimento Que tá com matéria escura e tal Provavelmente ficaram Algumas partículas ali Do núcleo Que foi dentro dele E se é essa matéria Que tá emanando ali Que tá deixando ele mais forte Ou se é a energia Que ele tá sugando dos metals Que tá indo pro corpo dele Porque pelo que a gente viu Ele não tá usando essa energia Pra recuperar a filha dele Não tem como ele fazer isso Mas pode ser que o ferimento Tá causando alguma mutação nele E a energia dos metalmanos Está alimentando essa mutação Entendeu? Deixando ele mais forte Só que também ele tá com a ferida exposta ali Provavelmente tá o pulmão dele furado Também por isso que ele fica respirando Daquele jeito com a máscara Então aquilo tá prejudicando ele Mas aí cara Com essa nova evidência De que ele tá matando os metals Por vingança mesmo Não é tipo Ele precisa salvar a filha dele Com isso Surgiu a possibilidade De ele se unir ao Cycle O pai da Katie né Buscando vingança né Tudo bem que ele é um metalmano e tal Mas também de qualquer jeito O próprio Cicada agora É um metalmano né Porque ele tá ficando mais forte Tipo se não tivesse no código dele Se unir com metalmanos Ele teria que se matar Então por causa disso Tem a possibilidade de ele se unir Ao Cycle Por terem objetivos Parecidos Entendeu Por terem contra o time Flash Como o Cycle é um cientista Ele faz um acordo com o Cicada Tipo ó Eu curo a sua filha E você trabalha pra mim Entendeu Eu pensei que esse acordo Já poderia existir Só que ele não existe ainda Mas tem a possibilidade de acontecer Então sei lá cara Dadas essas novas evidências aí Eu vejo sim no futuro Essa união podendo acontecer Mas comenta aqui embaixo O que que você acha Cara Você acha que Combina Cicada e Cycle juntos e tal Os dois tem filha Tá ligado Os dois são pai Os dois querem se vingar Os Cycle talvez seja o mais inteligente E do jeito que ele tá Pra curar a filha dele Ele faria qualquer coisa Tá ligado E cara Teve uma coisa que me ocorreu Aqui agora Você lembra que eu tava falando Aqui em outros vídeos e tal Sobre a teoria De que a Nora Havia participado Da criação do Cicada Que beleza Isso é meio que um fato Porque esse cara O Warren É o Cicada Justamente porque Ela ajudou a socar o satélite E aí mudou a trajetória Do Detritus Fazendo com que O Cicada não fosse O David Hirsch Igual nas outras 37 terras Que o Sherlock Wells investigou E sim fosse o Erling Beleza Mas o que eu vou falar aqui agora É de uma participação Mais intencional Entendeu Vai ser uma teoria Bem mais complexa Vamos lá Deixa eu te perguntar uma coisa Foi só eu que achei muito estranho Por obra do destino Assim aleatoriamente O pedaço que acertou O peito do Cicada E se transformou na adaga Ter o exato formato De um raio Tipo assim Do nada Tá ligado O satélite Ela falou Vou descolar um pedaço aqui Certinho No tamanho de um raio Pra acertar o cara E virar a adaga Tipo sozinho Foi sorte Foi um acidente Como eles disseram Você achou estranho isso também? E cara Essa dúvida Me levou diretamente Aquela teoria Da Nora ter criado O Cicada Intencionalmente E se na hora De socar o satélite lá Ela fez o formato do raio Tirou a adaga lá Pra ir acertar o Cicada E criar ele Porque ela está vendo o futuro E tal Sei lá Por alguma coisa Que a gente ainda não sabe Eu como já falei pra vocês Acredito que ela seja sim Filha do Barry Não tem essa de Ah ela é outra pessoa Que tá se passando Por outra coisa E tal Enfim As astúdios Elas estão mostrando Que ela é sim Filha do Barry Mas ela está escondendo Alguma coisa O Sherlock e o Elza Até suspeita Que ela está com outra pessoa Enfim Aquela teoria que eu falei De ela estar sendo manipulada E tal Então ela tem interferido Justamente naquele momento Foi pra fazer com que Aquele cara seja o Cicada Pra criar o Cicada Entendeu Porque cara Tem alguma coisa aí Entendeu Não faz sentido Um pedaço sair aleatoriamente Na forma de um raio Alguém moldou ele Pra sair daquele jeito E a única pessoa Que teve acesso ao satélite Junto com o Barry Foi a Nora O Barry não ia criar ali um raio Tipo ele foi socar o satélite E ele falou Ah vou fazer um raio aqui Que é o meu logo Tá ligado Tem que deixar minha marca aqui No negócio E aí saiu a adaga Não Não foi isso E aí Pode ser que ela tenha tentado Criar outro Cicada Pra fazer com que O Cicada original Não tivesse sido criado E assim mudar a linha do tempo Tentando fazer com que O Barry não desaparecesse Só que aí Ela criou um Cicada E talvez pior ainda Comenta aqui embaixo Se você achou isso estranho também E agora vamos falar um pouquinho Do próximo episódio Do episódio 8 Que é o centésimo episódio Da série Como eu já tinha previsto Com vocês aqui Há uns meses atrás Nesse episódio A gente vai ter O Zoom O Flash Reverso E o Savitar É cara Pois é Porque o Barry Vai ter que voltar Em alguns períodos Do tempo Entendeu Pra pegar algumas Eles não especificaram direito Mas é alguns elementos Algumas coisas Que eles vão precisar Pra poder deter o Cicada Entendeu E aí a Nora vai com ele Na promo A gente vê ali Que o Zoom Vai encontrar os dois Ele pergunta Quem é ela Pro Barry O Reverso Também vai encontrar os dois No cofre do tempo Então assim Eu acho que não vai dar tão certo A não ser que o Barry Tenha que encontrar com eles Pra pedir algum tipo de ajuda Mas por que os vilões Ajudariam o Barry Talvez o Barry Ameace eles Igual ele ameaçou o Reverso Quando voltou pra segunda temporada Também O Barry faz uma troca Com o Zoom Fala Você me dá o que eu preciso E eu te dou velocidade Que é o que o Zoom queria na época Ou eu dou um jeito De você não virar o Black Flash Ele conta o que vai acontecer Fala Avisa Cria o resquício do tempo E deixa Não sei Mas seria burrice do Barry Fazer o Zoom voltar a existir Só que Como ele vai mexer naquele tempo Tem chance dele voltar Eu quero muito Que o Zoom volte a existir Comenta aqui embaixo O que você acha Mas aí cara Eu tô muito na dúvida Sobre o que são essas chaves O que eles precisam Pra deter o Cicada Primeiro Agora ele sabe A identidade dele Na última cena do episódio Viram ele lá visitar a menina No hospital E tal Sabe que ele é o Orlin Beleza E tem uma cena do trailer Do Barry Indo atrás dele Talvez ali na casa Não sei Será que ele vai fazer Um acordo com o Cicada Tipo ele vai fazer Essas viagens no tempo Pra tentar impedir Que aquilo aconteça Com a filha dele Enfim Mudar o tempo De alguma forma Que não dê merda Não cague ele no tempo Mas também A filha dele Não esteja morrendo Porque como agora Ele sabe quem é o cara Eles sabem Qual é as motivações dele O que fez ele Estar fazendo tudo isso aí Ou se eles vão atrás De um jeito De impedir Que a adaga do Cicada Tire os poderes deles Porque esse é o grande trufo Do Cicada Quando o cara vai lutar Com ele Ele está sem poder Então Ele está de hack Qualquer um Que ele for lutar Só vai ter ele com poderes Então Pode ser que o Barry e a Nora Viajem no tempo Vão atrás do reverso Desavitar e tal Pra pegar coisas Descobrir alguma forma De impedir Que o Cicada Iniba os poderes É por isso que ele pode Pedir ajuda Pro reverso Entendeu E o reverso Fala Vai lá Vai atrás do Zoom Vai fazer alguma coisa Enfim Não sei E na sinopse Também Desse episódio Diz que a Caitlyn Vai ser importante Nessa luta Com o Cicada Esse pode ser o motivo Porque a Caitlyn Não é Meta humana Igual os outros Criado por acelerador E tal Ela tem ali A nevasca No DNA Mesmo Então Pode ser que a adaga Não iniba Os poderes E aí Ela consiga lutar Com o Cicada De igual pra igual Que ela tem os poderes De gelo Enfim Ela consiga atacar Ele com os poderes Eu não sei Mano Eu estou muito ansioso Para esse episódio De verdade Vai ser o melhor episódio Da série Porque tipo Vai reunir ali Os melhores vilões Da série E o Devol No mesmo episódio Mentira Eu acho que o Devol Não vai participar Porque o Devol não Tomara Eu não quero que o Devol Apareça Porque mano O Reverso da Vita Já está ótimo Entendeu E o Cicada Também Não precisa do Devol Mas é isso aí Comenta aqui embaixo O que você achou Dessa origem do Cicada Como isso pode se envolver Ao longo da série Por que você acha Que eles vão voltar no tempo Qual vai ser o objetivo deles O que você acha Que eles vão precisar Pegar nessas viagens do tempo Cara Comenta aqui embaixo Beleza Compartilha esse vídeo Para os seus amigos Que gostam de The Flash Para poder entender melhor A essência desse vilão O Cicada Muito misterioso E agora Dê uma clareada Manda para todo mundo Em grupo Do WhatsApp De The Flash Que você participa Manda no privado Também Manda no Facebook Marca as pessoas Comenta o link do vídeo Para todo mundo assistir Beleza Então é isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima